É preciso de um patrocinador pra isso, né? É, precisa de alguma coisa. Será que foi de propósito? Acho que é o Tony que tá entrando aí. Agora você precisa do pônei pra ele falar pra gente. Ah, tá bom. Beleza. Fala, doutor Tony. Não, é que eu já pensei numa saída dessa aí do Contos. Ah, é? É, que tem muitos vídeos, inclusive, no próprio YouTube, né, de trash, assim. Então também é uma saída. Ao invés de só pegar filme gringo, talvez pegar alguma coisa de conteúdo nacional que vão achar muito bem, né? Mas é domínio público. Não, mas é domínio público. Mas você consegue, talvez, ficar mais fácil de falar com os criadores, né? Claro. A Palmitos, em Palmitos, tem essa produtora que é a Cannibal Filmes. Se a gente fizesse uma proposta pro Peter, o Peter, né, alemão, Peter, ele talvez conseguisse. Inclusive, assim, uma das maiores produtoras de cor chanchada é ele. Esse programa Consigitando, ele dá a volta, ele dá a volta da época dele. E ele dá a volta nesse período que ele não existiu. Pra agora ele seria super uma linguagem de internet, sabe? Eu acho. De verdade, sério. Vamos pensar sinceramente sobre isso. Eu topo. Eu acho, de verdade. Eu sei que você topa. Mas depende mais é da gente levantar esse canal e possibilitar que a gente faça o que eu te falei ano que vem, entendeu? Entendi. Vocês têm uma tela verde, é fácil de a gente conseguir. É, tem aqui atrás. Olha aí, uma tela verde. Três câmeras. Áudio. Isso. E um cenário maneiro. Ideias. É, um cenário maneiro também, né? Pois é, bicho. Vamos fazer contos de Thunder aqui. Aqui já tem um roteirista, ó. Temos um roteirista. Ele tá louco pra encavalar outro trabalho em cima do que a gente tá fazendo. Esse é o patrocinador do programa? É, do Pix Show que a gente faz. Tá fantástico. Sexta-feira é o Burger. A gente é... Essa semana é quarta. É super. Essa semana a gente vai... O Pix Show vai ser quarta, mas ele é o que patrocina o nosso Pix Show, entendeu? Eu adoro esse produto. É um bom produto. É bom mesmo. É bom. Mas é bom mesmo, mas... É mais fácil quando é legal, né? Sim, claro. Eu fiz um programa pra Eisenbahn. Pô, é uma boa cerveja. Então, assim, é... Você fala assim, tudo bem. Fácil, claro que fácil. Lógico que fácil. Fiz um programa pra Isics. Pô, fácil o programa pra Isics. Tudo bem. Tem problema. Aqui a gente fala assim, a gente ama o Burger e a Havan. É uma brincadeira. A Havan, né? Brincadeira, Burger. Isso é uma piada. Uma das mais equivocadas que eu fiz, é merchandising, foi pra uma faculdade, cara. Eu sei porque os caras me contrataram, eu nunca me formei. É, você não fez a escola normal, né? Mal compreendido segundo grau. Então, eu falei, vem, vem você pra faculdade. Vinha a ser que nem eu. Caralho, cara. Vamos por umas perguntas, Tony? Ah, temos perguntas. Então, antes de fazer a pergunta aqui do Superchat, eu queria fazer uma... Você precisa ir no banheiro, Tanderson? Ah, claro. Demorou, demorou. Não, não, não. Jamais vou no banheiro. Eu nunca vou no banheiro. Vai lá, pode... Fala aí, Tony. Desculpa, eu te coitava. Não, é que também uma coisa que marcou a última volta do Thunder pra MTV foi uma participação lá no Gang Bang, né? Do Orelha. Ah, é verdade. Estava falando ali atrás. E é legal porque quando o Thunder falou que fez a música da TV Colosso, eu lembrei que tinha uma paradinha assim, né? Au, au, não me leve a mal, sabe muito bem que eu sou legal. Au, au, sem duplo sentido, falou pra ser ouvido, né? E a orelha era meio que essa brincadeira também, né? Sabe que até hoje as pessoas falam disso pra mim? Eu lembro desse clipe da orelha. Ah, você tava muito louco naquele clipe, né? Não, eu não tava. É, então, é que foi inclusive o único, o único, o primeiro clipe que saiu do Gang Bang que tomou conta da programação. Era de madrugada, de manhã, de tarde, tava rolando. E muita gente de escola, né, tipo, da quinta série, assim, vinha falar que via, né, esse clipe e tal, e ficavam cantando na escola, então foi legal que deu certo, assim, né? A Helena Banholi gostava? Não tem essa informação, mas passava o dia inteiro lá, né, porque ficava reprisando. Ela não tinha que gostar, né? É. A Helena Banholi, eu gostava dela, mas ela tinha uns sonhos, assim, tipo... Lembra da Menina Sem Qualidades? Tava falando como... Tinha um apelido, era Menina Sem Merchandise, não é isso? É, então, isso fazia parte do sonho dela. Ela falou que ela queria muito que esse cara dirigisse uma coisa de ficção. Como ele chama? Heels, é... Não me lembro qual era o diretor. O Heels falou que ele era muito bom. A gente tava falando... É, ele é um puta diretor fodido. A gente tava falando sobre isso, que eu falei, cara, ele é um puta diretor de teatro muito bom. Eu vi uma peça dele de cinco horas, uma vez, que parecia que tinha uma hora e meia, no máximo, assim, tão fluida, assim, sabe? Muito máximo. Não, aquele cara é muito foda. Sabe o que a gente achava, na época? É o quê? Vê o nome do diretor, por favor, Tô, né? Alguma coisa riche mesmo. É, isso. Mas a gente achava, na época, que era um dinheiro que devia estar sendo usado pra gente, né? É. Pros nossos programas. E não pra criar uma coisa fantasiosa que provavelmente não tem muito a ver com a MTV e não ia dar audiência, maneira. Lembra da Premiere, que foi no Museu de Imagem do Som? Bom, eu fui. E eu lembro, assim, de os donos da MTV saírem putassos. Falaram assim, mas isso não pode, ah, isso é um escândalo. Estavam moralmente atingidos, assim. Ah, é? É, era uma série que falava muito abertamente sobre sexo, né? E eles ficaram meio indignados, assim. E eu me lembro que outro sonho dela também era fazer um acústico com o Wagner Moura cantando. Lembra? Até teve. Teve? Teve. Teve? Um acústico com o Wagner Moura? Acho que teve. Não, não teve. Teve. Não é possível. Não teve o show com o Legião Urbana. Teve. Mas aí o Wagner Moura participou. Não, ele era o cantor. Eu apresentei esse show, eu e a Daniela Sicarelli. Não, ele tava cantando, pô. É. Ele não tava cantando o Wagner Moura? Tava. Mas não foi acústico. Mas não foi acústico. Foi com a banda toda. Foi naquela casa gigantesca ali, na Barra Funda. Sim. Espaço das Américas. Eu apresentei esse show. Eu e a Daniela. Eu não sabia que o Wagner Moura nem era cantor, pra falar a verdade. Eu acho que o meu cachê foi maior que o dele. Foi muito bom essa época. Foi muito bom. Era bancado pela Fiat, eu acho. Ah, é? É, ganhamos uma grana. Eu e a Daniela. E é, foi bom. E é, eu vou te falar. É, dinheiro. É, cara. Quando você fazia um merchandising ali, às vezes, era uma bolada. Era uma delícia. Falei. Era muito gostoso. Sei lá. Se fazia um negócio, era 200 pau, 300 pau. Não, mas isso eu nunca fiz. Para. Não, eu nunca fiz isso. Hã? Não, nunca fiz. 200 pau. 200 reais? Não, 200 mil. Não, jamais fiz um merchandising de 200 mil reais. Imagina. Coisa de 3 pau, 5 pau. Mentira. Eram muitos, mas era 5 pau. Quando você fazia um comercial para a TV, era 5 pau. Não, os comerciais pagavam melhor. Então, estou te falando. É um comercial, você ganha um dinheirinho bom, pô. Eu acho que o maior cachê foi 50 mil dólares. Que hoje até que é uma grana, né? Fazendo a conversão, você ganhou 300 mil reais. É, estava bom, né? Pô, então. É isso, pô. É que ele estava achando que era o Merchandise MTV, né? É, o Merchandise MTV a gente ganhava, é. É porque era um insert no programa. É, lembra dos salgadinhos, né? Tinha uns salgadinhos, às vezes. Sim, salgadinho, é. Bata, é tudo, né? Eu lembro disso aí, eu lembro. Mas era legal fazer aqueles merchandises, porque era uma injeçãozinha, assim, tipo, pô, vou poder, sei lá, comprar um carro importado. No meu caso era... Você comprou, né? Uma época. A gente não fala essas coisas. É, eu lembro. É, no meu caso era... Eu lembro que você comprou um Mini uma vez. Era bonitinho. Era um puta Mini. Era um puta Mini. Era um puta Mini. Era um puta Mini. Um super Mini. É, edição especial. Fudido. Foda. Vendi ano passado. Ah. Não consegui me livrar dele. Provavelmente, então, você tem um pau grande. Olha, por causa do carro, né? É isso. É exatamente o oposto. A gente escolhe o cara que tem um carro muito grande... Ele quer compensar. Tem um pau pequeno. Já que você escolheu um Mini. Tem um carro pequenininho. Ou então, eu quis fazer aquela jogada. Sabe como é, né? Nunca se sabe. Tudo é possível. Mas eu acho que é isso. Não é agora que a gente vai desvencilhar também esse mistério, né? Não é. Não é ambiente pra isso. Pode ser. É. A gente vai ali naquele quarto. Não, não. Na brodagem. Não, obrigado. Pessoal que fez tablado, né? Impressionante. Pois é. Eles são muito livres, né? Pois é. É, eles são muito livres. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu tô assistindo um corte aqui. Peraí, eu tô assistindo um corte aqui.